Boas, eu sou o Bruno de Visceral e estamos aqui na zona ribeirinha de Portimão para mostrar o nosso álbum recém-lançado The Tree of Venomous Fruit transiúntes anónimos, pessoas que passam por aqui, que podem gostar ou não da nossa música e saber qual a opinião deles Você está dispostos de participar? Eu vou participar, mas por que não? Vamos lá, vamos ouvir um pouco de metal Obrigado, Regan Charles, com um bom beat, sim Isso é uma boa cena Isso parece muito divertido, música de skate Coloca no skate ramp e não entendo nada que ninguém está dizendo Parece que eles têm um cabelo Mas é clássico de metal, não é? Um bom baterista Como uma banda, você é uma banda firme Obrigado Como eu digo, metal não é meu estilo, mas eu tenho muitos amigos que gostam Está como na intro Você é o vocalista? Sim Você é o guitarrista, vocalista, mas há outro vocalista também, somos dois Tem Marilyn Manson aí, bem pesado É pesado É pesado, sim A mim me gusta todo tipo de música, por isso te digo que sim, que eu escuto Ok, ok Muito bom, espero que tenha sorte Muito obrigado Muito obrigado Muito lindo o arte São autoria de vocês, é isso? Sim, sim, sim Ah, tá Sim, sim Sim Uma excelente pegada, tá? Muito bom Ó, estilo sepultura No Brasil, bacana Muito bom Excelente, tá? Parabéns, tá? Pela iniciativa Muito obrigado Cidade linda, maravilhosa E excelente, tá? Pra caramba, muito bom Obrigado, obrigado Você mesmo, a selfie? Vamos fazer você Vamos fazer você Não é uma coisa que se ouça esse tipo, assim, muito por aí, mas, pá, dou-te os parabéns pelo que tens feito Se você não gostar, você pode dizer, não tem problema É bom, é bom É bom É bom É bom É bom Eu me sinto muito bom É bom É bom É bom É bom É bom É bom Não tem o teu estilo de música Ah, muito obrigado Ok Muito obrigado por... Muito feliz, muito, muito feliz Muito feliz Muito feliz Bom feliz Sim, sim, o disco saiu agora e por isso o que nós estamos a fazer é estar no Apple Music, Spotify, vai estar também em lojas, no YouTube também, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, é um... É um... Meu inglês não é muito bom, mas é um metal de morto. E um crinx. É um bom. Eu gosto, mas eu gosto dele de... Eu amo. Muito obrigado pela participação. E tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado. Assim foi, penso que foi bastante positivo, tivemos opiniões um pouco diversas, mas por acaso apanhamos pessoas que até ouvem vários estilos de música. Não se esqueçam, o álbum de Visceral, The Tree of Venomous Fruit já está à venda, nas plataformas digitais e também fisicamente, através da própria banda ou da Raging Planet, que é a editora que lançou. E oiçam e deem a vossa opinião. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.